Então galera, como comprometido, tô aqui com o desafio novamente, então espera o vídeo, só vou mandar um salve pra galera aqui e você assiste o vídeo todinho, a gente passa na noite no cemitério, tá bom? Então vou mandar um salve pra você, e se eu não falei teu nome, comenta aí, Ronaldo, faltou meu nome, tá bom? E se eu falar teu nome, comenta aí, eu vi meu salve, tá bom? Então vou mandar um salve pra galera aí, e espera teu nome, que tá aqui teu nome Então só espera um pouquinho aí, que o vídeo tá sinistro O Magrelo pegou copo de covas, pegou santos, até roupas de catatumbas o Magrelo pegou Espera que tá top de linha o vídeo Então vou mandar um salve pra Amanda Rezende, Lindomar, Joyce Queiroz, Jennifer, Carla Rezende, Edu Pereira, Poliana Ivaqueira, Luanderson Fica no vídeo, vai sair o vídeo, só vou mandar um salve pra galera Vão um salve pra Luana Gabriela, Erika Rayane, Gui da Caixara, Nicole da Maravilha, Isla Camila, Natália, Maria Clara, Graziella, Sibeli, Caroline, Bianca Monteiro, Luan do Sertão, Luana, Erika, Gustavo Martins, Augusto do Canal Desastre, Raíssa, Raíssa, Desculpa, Tassígio, Dudinha, Jonathan, Nanda Souza, Lívia e Lucas Cisílio, Tio Black E quero mandar um forte abraço, meu parceiro e Tim Farras, tamo junto, divulgando o Ronaldo Vlog Então tamo junto aí galera, então vem tranquilo e fica com o vídeo aí, tá bom? O vídeo tá sinistro, assista até o fim e vamos bater 200 likes que espera que tá top de linha Se eu não falei teu nome, comenta aí, Ronaldo manda salve pra mim, tá bom? E só o vídeo tá top de linha, olha o vídeo aí, a gente tava no cemitério Então falou, eu espero cada um de vocês compartilhando, por favor gente, deixa o seu like, compartilha, me ajuda Que eu vou mandar salve pra vocês, então falou negada e ajuda esse Nordestino Crescer Falou negada, tchau, tchau, tchau E sim, também quero mandar um salve pra Israel Pereira, tamo junto? Tamo junto Israel, tamo junto, forte abraço aí de Minas Gerais Quero mandar um salve também pra toda a galera de custódia em Bimirim e Minas Gerais, tá bom? São Paulo, Helio Barbeiro, tamo junto, meu parceiro Então comenta esse vídeo aí se eu mandei só pra você E fica com o vídeo que tá top de linha Então falou negada e segura que esse vídeo é todo teu Passei uma noite no cemitério Falou negada E aí negada que assiste meu canal, Salsava, que é o Ronaldo Vlog Então galera, como prometido, o desafio vai sair agora Exatamente agora é dez e dezesseis, como vocês podem ver aí, ó, dez e dezesseis Dez e dezesseis, quero ver, não? Ó, dez e dezesseis Então nós vamos lá, dez e dezesseis da noite Eu tô gravando, mãe Minha velha, eu tô gravando Então galera, como prometido, não sei florar Como que nem lá, Adão? Como que eu comprometido? Desafio pra vocês, agora galera, se não bater aí pelo menos duzentos likes É covardia com nós, sério mesmo E o seguinte, que hoje Teve um velório hoje lá A gente vai Mas como prometido o desafio, vamos na moralzinha, né? Dez e dezessete Então vamos lá e espera o vídeo, falou? Na chegada lá eu gravo o metade pra vocês Então vamos lá, negada Né isso que eu vou negar? É, mano Essa peste é doida, não tô dizendo, não é infeliz Então vamos lá, negada, espero lá ficar um de vocês E parte o desafio Então galera, como prometido Tamo aqui, ó De frente Sem putaria Tamo aqui, ó Tá bom, vai ficar um pouco ruim, mas Tá bom, tamo aqui de frente Então vamos lá, né galera Exatamente Dez e meia Como tá vendo aqui o ponte de grande Dez e meia E vamos lá Pegar o ponte aí Eita, Leozinho Tamo aqui, ó Os maguinhos da XJ Tamo aqui no cemitério É, né? No cemitério Deus tenha piedade de todos que estiverem aqui, né mãe? Deus está aqui Olha o cheio da fase, mãe, vai Olha pra cara, lindo Magalho, manda um salve aí E aí, galera, manda um salve aí Para o Pag Para a Gabi Fica aqui, velho Fica aqui, velho Fica aqui, velho Que usa magrela E aí, galera, aqui Tá pra pedir Eu gosto de bom lugar aí Vamos pra aqui, você Pra aqui pra frente Pra aqui, ó Por aqui, ó É, galera Como prometido aí, né, Valério? É Tamo aqui, né? Fazendo Fazendo o que prometendo Então, galera Daqui a pouco eu volto Tchau se partiu, mano aí Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Eu mostro agora E a gente vai embora Lembra aqui os dois Para o carro, vocês Tá magrela, filho da bichinha Vocês são boas Vocês tão feis Fica aqui, vocês Aqui, ó Então, galera Daqui a pouco a gente volta Deixamento Dez de quarenta Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Falou, negada Então, nós estamos aqui Quando der doze horas A gente vai embora Como prometido Em nome do Senhor Dá tudo certo Filho magrela Como nós falamos, né? Nós filmamos aqui também Filmeu aqui, ó Tá pegando boi mais? Tá Como prometido Estamos aqui Exatamente Dez de quarenta Com prometido Desafio Então, manda desafio aí Comenta E vamos esperar aí A galera curtir E dar like Muito obrigado a todos Vamos ficar mais um pouquinho Aqui nisso Muito é um tempo não Porque a gente tem que trabalhar amanhã Mas estamos aí Cumprindo desafio Todo mundo, tá bom? Então, valeu Tinho 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 Ai Termin Pronto, esse bicho se fala merda. Magrele, tá pegando roupa dos outros, Magrele? Quer apagar, vamos apagar? Senão fica ruim aí mais. A câmera pega por... Olha a galera, posso dizer isso aí, ó, pra vai dentro. Dá pra ver? Não. Horagem ninguém tá não, na verdade é essa, né? Quem? Também não, mas... Sim, é pequenininho. Diciamo que as fotos, pessoal. É para, Magrele. Eita. Se senta aí, o joelho. Não falamos... Não é outra vez. Olha o rossantinho desse para não roubar. Olha, esse bicho só fala merda. Tu é doido, mano. Em tudo bicho só fala merda. Parece que na boca dele só tem merda. O que foi isso? O que foi isso? O que foi? 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 Deixa eu brincar e errar. O que foi? Não, eu juro. Acho que tu escutou. O que vai morrer? Não, porra. Já é melhor aqui dentro. Fala baixo, porra. Esse que tá na rua toda e aqui. O que foi? O que foi? Como aqui? O que é da alma? Bota o santo lado. Deixa eu ser palhaço. Xê! Olha, como é que você... E bota as coisas lá. Deixa tu... Tua molecagem, porra. Normalmente eu não tenho esse... Deixa tu ser malinho, Magrele. Bota as... Que santo é esse? Não, vamos embora. Esse bicho tá passando dos limites. E aí, bicho, esse molecagem, velho, eu não digué nada a você. Então, galera, segura aí, filmando o Magrê. Sem molecagem, galera, sem molecagem. É, pra vocês verem o cara brincando, não é? Não, sem molecagem. Mas, primeiramente, cara, não brinque. É, galera, pra vocês verem. Jado nas almas, madrugada é jada à noite. Corra. Estamos aqui no cemitério, na Samambaia. Cemitério, sem dúvida. Vamos pegar aqui, vamos ver o clé, vai estar a meia noite. Deixa tuas molecagem, velho. Deve aguentar uma galera aí, ó. 11h15, como vocês podem ver. Vocês estão com medo. Estamos aqui ainda. Vai passar uma soma assim, ó. Olha, esse bicho só falando merda, bicho. Vai passar uma soma assim, ó. Quero falar merda, não. Eu não vou. Pra você dizer, galera, vamos lá divulgar esse lá, já está do frente do portal, com medo. Não, com medo não, parou, que... Tentar mostrar melhor a ninguém, não. Faz quanta vez. Que Deus bota tudo num bom lugar, hein. É, meu? Oh, meu Deus, nós estamos só com a brincadeira mais cedestinha, né? E pra que eu sei lá? Não, eu vou tirar ele. Ajeita coisa assim, né? Olha, esse aqui fica um carinho, tá? Já no céu. Deixa tuas molecagem, Magrela. Tá no Magrela, velho, bicha. Onde? 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 Não, ajeita coisa, ó. Não, parou. Molecagem. Ajeita coisa, ó. Lá, Magrela, deixa molecagem. Eu não gosto de falar moleque, não é sério mesmo, pô. Eu choco molecagem, pô. Olha pra cá. Eu acho que você se passa, bicho. Não é sério mesmo. Eu não. Esse cara é moleque da porra, meu, velho. Pra galera aí, como estão vendo aí. Nada de errado. Doze horas. Eu saio em Deus. Esse Magrela se passa, bicho, tu é doido, mano. Tô com medo. É, você fica, não diga nada a você. Depois ainda vai estar pedindo perdão a Deus. Vou mostrar mesmo. Ó, ajeita coisa aí que não tava assim, não. Tava pedindo. Tava assim, não. Não sei, peitou nela. E peça percebência, e peça perdão. Magrela. Saia. Magrela. Pois tá bom. Não diga nada a você. Então, galera, vamos lá. Então, curte quem gostou do vídeo. Foi um prazer. Curte, comenta, e vamos ver no que vai dar esse comentário. Tá atrasado muito nos portugueses. Olha aí, velho, sério mesmo. Esse cara burro dele. Tamo saindo, né? Vamos pra casa agora, que a melhor hora vai trabalhar. Não, não, não tá com medo. Tem que correr pra casa. Ih, eu vou te pegar limão do pessoal, não tem que ficar falando. Tem que ficar falando da igreja, porque é que é bom pra dentro. Deixa eu tomar um prazer. Deus, obrigado aí. Não, não tava brincando. Vem cá, vem cá, os dois. Filho do sete com os dois, que terá foto. Vai, acho que não vier ninguém. Fiquete. 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 Obrigado.